Paraíba masculina, mulher machucinho Paraíba masculina, mulher machucinho Quando a lama virou pedra e manda a cabeça secou Quando o riba se desce e bateu o vasalho Foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor Eu só peço um abraço pra tu pequenina Paraíba masculina, mulher machucinho Paraíba masculina, mulher machucinho Eita, paraíba, mora na vida 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 Eita, eita, mulher mais difícil Eita, 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 mulher mais difícil Eita, 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 mulher mais difícil Eita, 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 mulher mais difícil Eita, 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 mulher mais difícil Eita, 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 e O amor vem a me encerrar Saudade tem que alie-me Eu tiro isso por mim Quem me dera Procraste o meu chão Saudade assim Jamada é que nem de vó Dizem nieverte pra chorar Saudade tem que alie-me Amém. Amém. Amém.